Chora, chora Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze mola E eu tava de boa Cheia de história E agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota E agora chora, chora, chora Ei, tudo bem? Como tá? Ei, meus faixa tá querendo te botar Pra sentar Perguntas de melhores amigas Quem é a mais estudiosa? Quem é a mais santa? Quem é a mais dramática? Quem pega mais? Quem se ilude mais? Quem é a mais brava? Muito prazer Eu sou o oitavo pecado capital Tente entender Eu sempre fui vista por muitos como mal Eu sou oitavo pecado Eu sou oitavo pecado Eu sou oitavo pecado VACO 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 VAC Fotos que eu te mandaria se a gente namorasse E a sua favorita E aí Quando eu era pequena, não gostava de apoiar Mas depois que a gente cresce, tudo muda Se você me perguntar, eu vou ter que confessar Que eu adoro ela em planta, faz na funda Quando eu era pequena, não gostava de apoiar Mas... Just like the day that I met you Today I die forever Said that you love me But that'll last forever It's cold outside Like when you walked out my life Why you walked out my life Oh, get like this every time From these days they feel like you and me Why bring cannabis Pega, desce lá na boca, vê quem vai tá lá Poi é que aqui nós fuma, é um putado E a roda feita, novinha bate com o nome Vê quem vai do meu, com o meu Ela se tá rebolando, só que ia se usando Como se você não tá aí, cara, hoje tá pelo menos Então aproveita esse tempo comigo Não é qualquer um que vai ter na minha voz Já saí mais tarde, já saí de casa Vou te levar flores, tem que te relaxar Pode ficar em cima, vou ficar por baixo Mas fica tranquila, deixa que eu ir pra chum Lá saí mais tarde, hoje não tá fácil Só me traga a roupa Vamos de rolê pra uma ilha Ela quer ser mãe da minha filha Ela quer mesmo o dia inteiro e só quer ter pensado a Balmain Tem conforto, uma casa boa e viver bem Nem dá tempo que ela já tá aqui no meu pé Quando eu vejo sua face Essa é a hora, se você seitar junto, vamos embora E se é nossa sentada, só você que faz gostoso Então vamos marcar pra nós fazer de novo E se é nossa sentada, só você que faz gostoso Vai, 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 vai Oh, maravilha Oi, 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 que delícia, vai, oi, 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 que delícia, vai Rapidamente ela vai descendo, lentamente ela vem subindo Essa novinha no meio do cu, tá toda, toda sisi fina Empurre, empurra lá na treta Essa é a hora, se você seitar junto, vamos embora Viciei nossa sentada, só você que faz gostoso Então vamos marcar, pra nós fazer de novo Viciei nossa sentada, só você que faz gostoso Então vamos marcar Perguntas para o grupo Quem está solteira há mais tempo Quem nunca responde Quem ainda não superou o ex Quem é a mais carente Quem é a golpista Quem é a mais iludida Quem dança melhor Quem é a mais riquinha Quem é a menina, minha amiga, minha namorada Minha gata, minha sina do meu condomínio Minha musa, minha vida, minha monanisa Minha venus, minha deusa Quero ser possível Quem é a mais riquinha, minha vida, minha irmã Quem é a mais iludida Está só uma pessoa que eu tenho Amém.